Bom, meus amigos e parceiros, no mês de agosto realizamos vários eventos no Brasil com vocês. Líderes de vários países participarão e você aprenderá muitas coisas novas. Você aprenderá em que direção a nossa empresa está se movendo, o que está incluído em nossos produtos e por que eles são verdadeiramente de alto nível e lucrativo. Porque o Platincoin é a coisa real, vena e gratis, Platincoin e tempo e agora.